Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, olhando por esse lado, realmente não é uma surpresa disso acontecer, né, rapaziada? É claro que por esse ano viralizou mais, porque tinha toda aquela expectativa, né, cara, do jogo voltar a ser trabalhado e estudado pela Konami. Levando em consideração, é claro, o fracasso que foi o seu, não antecessor, mas o seu jogo que veio após ele, né, cara? E sim, normalmente isso acontecia, a galera não se importava, até porque, mano, vamos concordar que não tinha porquê continuar trabalhando no PES 2020 com o 21 aí, sendo basicamente o mesmo jogo, né, cara? Sendo basicamente um Season Update bem parecido, né, rapaziada? Então as pessoas não se importavam muito quando isso acontecia, e esse ano o back foi um pouco maior, né, cara? Porque além do jogo que veio após o PES 2021 ser um completo fracasso, a Konami confirmou que esse tal jogo novo vai ficar por mais de 5 meses sem receber conteúdo. Então sim, a lógica, como eu falo pra vocês, a lógica, como eu falo, não tem como a gente levar em consideração um raciocínio, lógico que essa empresa não tem lógica nos seus trabalhos, nas suas ações, Seria, sim, voltar a colocar alguns tipos de conteúdo no PES 2021, né, cara? Por isso que, por ter essa expectativa de poder estar acontecendo, o back foi um pouco maior e a decepção também, né, cara? Porque aí a gente viu que vamos ficar completamente desamparados por esse tempo, né, rapaziada? E sim, eu considero algo normal, não é surpreendente, né, mano? Até porque isso acontece todo ano, e normalmente nessa época do ano isso costuma acontecer, como eu falei pra vocês, né, cara? Só que por a gente ver o cenário atual seria, sim, o mais sensato a se fazer, né, rapaziada? Só que sim, como eles fazem todo ano, esse ano eles decidiram manter o mesmo planejamento de pelo menos encerrar o jogo nessa época do ano, nessa data, né, cara? E como eu falo pra vocês, eles falaram que em breve eles vão anunciar quando os servidores do jogo serão desligados, E muitas pessoas estavam achando que eles iriam falar, tipo, amanhã e o jogo seria desligado daqui a uma semana, né, rapaziada? Então se for pelo menos pra deixar a galera um pouco mais tranquila, possivelmente não terá novos eventos, né, cara? No MyClub que eu jogo, de vez em quando, de vez em nunca, o MyClub sempre são os mesmos eventos, parte da ranqueada e coisa do tipo. Então isso já me desanima demais a continuar jogando esse modo, né, cara? E o eFootball, sem comentários, né, rapaziada? Mas quanto aos servidores, eles costumam anunciar, pelo menos no mês de janeiro, por volta do mês de janeiro, eles costumam anunciar quando é, qual é a data, né, cara? Eles anunciam com muito tempo de antecedência pra galera já começar a se preparar, já ficar ciente, por exemplo. Eles não vão, é, você tá jogando uma partida online, você tá jogando um campeonato online, semana que vem já desliga, tá ligado? Não, eles avisam com muito tempo de antecedência, eles falaram que ainda vão definir uma data, a data ainda não está definida, né, rapaziada? E eles falaram que vão ainda definir uma data e vão trazer a gente em um futuro próximo. Eu acho que isso deve acontecer para o mês de janeiro. E quando que costuma ser desligado o servidor, Manoel, vai claro, se seguir o mesmo padrão dos últimos anos, isso não é confirmado porque nem eles decidiram quando isso vai acontecer, mas se seguir o mesmo padrão de todos os anos, não do ano passado, mas de todos os anos, os servidores devem ser desligados por volta do mês de agosto, setembro, ou por aí, né, cara? Dentre esses meses, julho, Mano, lá pra depois, para o segundo semestre de 2022, é quando isso costuma acontecer. Então sim, temos bastante tempo, né, rapaziada? Temos mais de seis meses, pelo menos garantidos, para o jogo ter seus servidores ainda assim em andamento, pra galera poder ainda estar desfrutando do online. Tudo bem que a maioria das pessoas não aguenta mais, né, cara? E ainda mais, com o jogo sem atualizações e sem novos eventos, vai colaborar ainda mais para o jogo ser enterrado ainda antes disso. Provavelmente a galera não vai aguentar até essa data pra continuar jogando o jogo online, porque sim, é complicado, né, cara, sem receber conteúdos, continuar jogando um jogo online. Mas sim, mano, pelo menos se for pra deixar a galera um pouco mais aliviada, o jogo não será encerrado nesse momento, né, cara? Não será encerrado agora, né, cara? E muitas pessoas já estavam achando que o comunicado saiu ontem e na mesma hora ele já seria encerrado. Não teria mais servidores, não teria mais venda. Não, cara, as vendas vão continuar por mais um mês, beleza? Por mais um mês as vendas online vão continuar. Então você vai poder comprar o jogo pelo próximo um mês, pelo menos, após isso. O jogo será, sim, completamente retirado no dia 9 de dezembro. O jogo estará excluído da loja online, da PSN, né, rapaziada? Então não terá mais pra você comprar. E daqui a alguns meses os servidores, sim, serão desligados. Aí sim, é óbvio que o jogo já deve ser completamente enterrado. E é claro que antes do jogo ser encerrado, a gente deve receber alguns conteúdos bacanas do Wii Football. E isso, pelo menos, é o que a gente espera, né, cara? Mas, claro, vai ser dose aguentar esse tempo jogando Wii Football e PS 2021 jogos completamente sem conteúdo, sem novas adições, né, cara? Vai ser, sim, complicado. Sim, muitas pessoas acham que não é desesperador esse cenário atual, né, cara? Algumas pessoas falaram isso, né, mano? Eu não me surpreendo, porque, como eu falei pra vocês, isso sempre acontece, não é surpresa. Mas, cara, levando em consideração o cenário atual que a gente tem do Wii Football, o fracasso que o jogo foi, mano, eu não acho que seria o momento, sinceramente, na minha opinião, na minha visão, né, cara? De fazer isso, né, cara? De encerrar precocemente o PS 2021, vendo que a galera ainda assim está em peso jogando o PS 2021. Acho que isso nunca havia acontecido, tá ligado? Da galera, mesmo após sair um jogo novo, a galera ficar em peso no jogo anterior, né, cara? E, é claro, a Konami poderia ver que a galera ainda está em peso jogando o PS 2021. Mano, o público do PS 2021 é muito maior do que o Wii Football, né, cara? Eles poderiam sim continuar, sei lá, investindo no jogo, pelo menos até sair essa atualização com o Creative Teams, né, cara? Só que a Konami é uma empresa que não pensa, que não sabe o que fazer, tá ligado? E decidiu encerrar o PS 2021 por si só, né, cara? Mas eu quero saber muito a opinião de você, se você acha, sei lá, cara, surpreendente isso não é, porque isso sempre acontece, mas você acha que a Konami poderia ter trabalhado de uma forma um pouco diferente? Teve gente que apoiou essa decisão da Konami, né, cara? Tudo bem, né, mano? Cada pessoa tem a sua própria opinião, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mano. Deixa aqui o que você pensa disso tudo que aconteceu. Eu grito pra aqui, rapaziada, clica no gostei, se inscreve no canal, até a próxima e... Falou! 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 Falou!